Me perguntaram, já respondi, nem eu de longe, não sou daqui Eu toquei tanto, porque aprendi, amou meu povo e o lugar onde nasci Me perguntaram, na minha vida, sou um gaudério de amanteirina Por que meu povo, gente querida, está sofrendo depois da minha partida Me perguntaram, se eu tenho amor, esta ilusão, decantador Meu coração, chora de dor, amargurando no meu peito, sou fedor Me perguntaram, qual a razão, do meu viver, da solidão Foi a malvada, é catirão, e eu não toquei, mas passava o meu coração Me perguntaram, pra onde eu vou, o meu destino, não me contou Foi ele mesmo, quem me beijou, cantando o verso do lugar onde eu tô Eu vou, o meu destino, não me contou Tchau, tchau 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 Tchau